A terceira pergunta é do Matheus Dias. Estou há quase três meses administrando o negócio dos meus pais. Peguei um gap em relação às compras, onde a empresa tem 80% de faturamento em reabastecer as prateleiras. O estoque infla e ainda assim temos reclamações sobre falta de peças. Um pouco da culpa está relacionada ao mercado, que tem muita sazonalidade. Como eu resolvo essa questão, Rafa? Bacana, Mati. Eu nunca operei um negócio de varejo na minha vida. Nunca. E eu tenho uma facilidade muito grande e até uma arrogância que certas pessoas consideram para falar das coisas que eu entendo. E eu nunca operei um negócio de varejo com um giro tão alto quanto o seu. Mas, cara, tem certos princípios de negócio que são fundamentais. E eu também lido com o giro de estoque aqui. E de peças metálicas, peças de teflon, uma série de coisas. Mas o que eu te digo é um princípio que serve para qualquer negócio, cara. Você está falando que a culpa da sazonalidade é do mercado e que uma grande parte do seu faturamento e do seu caixa está preso em recompra de estoque. E está preso no seu estoque. Ou seja, está imobilizado e te deixando sem fôlego financeiro. Cara, só tem uma coisa que você tem que fazer. E é a coisa que diferencia os negócios que vão ficar aqui pequenininhos para sempre e os negócios que crescem. Você tem que começar a entender a porra do seu negócio. Ponto. E eu não quero ser malvado com você. Eu não quero ser duro com você. Isso é real. A diferença entre quem cresce para o nível que eu estou, por exemplo, e quem continua pequeno para sempre, é quem vai nas nuances e entende as vírgulas do seu negócio. Sim, você precisa saber quantos pacotes de miojo da marca XYZ, da embalagem vermelha, saem por semana. Você precisa. Você precisa saber quantos pacotes de ervilha enlatada da marca Z saem por mês. Você precisa entender os hábitos de consumo da tua região, os padrões de consumo dos seus clientes para você diminuir o seu estoque. E você tem que não ter medo de que os produtos faltem, mas você precisa encontrar uma linha teno onde você não prende tanto capital no seu estoque e você também não tem uma prateleira vazia de várias coisas o tempo todo. Então, é o seu trabalho entender o seu negócio e navegar essa gestão de estoque a partir do giro dos produtos. E, cara, mais uma vez, o que você está sentindo é uma dor de crescimento. Enquanto você não entender o seu negócio a fundo, não souber cada coisa, como se comporta e como isso impacta no todo, você vai ser para sempre um comércio pequeno. A diferença entre quem cresce um negócio de fato e quem continua pequeno é quem vai fundo e entende as nuances que movem aquele negócio para poder ter uma performance superior. Não tem outro jeito. É a hora de você entender cada vírgula do business que você opera hoje em dia.